O primeiro lugar da Sub-30 da cidade de Mococa, ele confirmando o favoritismo para receber a bandeirada da 652. Conta aí, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí. Conta aí a emoção, a sensação de estar arrepiando. Maravilhoso, quero agradecer o Claudio lá da Total Bike. É, você mandou muito, cara, você mandou muito, hein. Vai pra cima, parabéns, garotinha. Muito bem. Boa, garoto. Bandeirada. Nicolas Sessler. O mais novo proprietário do terreno aqui em Araxá. Grande Nicolas. Grande Nicolas. Boa, garoto. Valeu a pena ter comprado terreno? Ó, não valeu não, mas nenhuma volta eu passei ali na descida, então eu fui tendo uns 15, 20 segundos de volta, mas eu tive o foco no ano da corrida, que era terminar. Fui indo, fui indo, tá aí. E terminou lindo. Parabéns, eu acho que o seu papai vai gostar, cara. É, não é isso. E aí, papai, como é que é a emoção nesse vice-campeonato aqui, que não é fácil a parada aí, hein. Ah, quem viu ele passar em oitavo, né, acho que tá, viu ele cair, machucar o ombro, então o resultado é acima das expectativas aí, né. Muito bem, Nicolas. Você não tá fraco não. Valeu. Vai pra cima, parabéns. Aí, o sobrinho do Márcio Gabelli. Ó, ainda arrumou a camisa, hein. O cara é invocado. Jebson, e aí, garoto? Como é que foi? Vai a sensação de estar no pódio, de ter mandado muito bem. É boa, viu? Dentre as primeiras. Então, muito bom. O circuito exigiu muita técnica. No final, vamos ter uns poucos de câmbio. Larguei bem até, mas deu pra fazer um pódio legal, hein. Olha, eu falei isso aqui pra Bruna de Moura. Meu amigo, você tá parecendo um tijolo, cara. Eu vou fazer uma reforma lá em casa. Eu acho que eu vou colocar você na parede, meu. Entendeu? O tijolo tá caro. Meu, você tá marrom, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você tá, é que é só barro. Rapaz, dá pra fazer até um puxadinho. Boa, 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 boa. Muito bem. Parabéns, hein. Só com a bota. Bike novo, Scott, é tudo de boa, né. Henrique Avanzini chegando. Fica esperto, fica esperto, fica esperto. Fica esperto, fica esperto. Boa, Juliana. Pessoal chega exausto aqui. É uma coisa louca. Como foi, Juliana? Muito cansaço mesmo? Muito duro o circuito? Boa, Adri. Parabéns, hein. Boa, Adri. Boa, Adri. Boa. Boa, Lu. Boa, Lali. Boa, Lo. Boa, Lali. Boa, Le. Boa, Badeira! Fui bem, garoto! Ô, Frederico, parabéns, cara! Frederico, como é que foi a corrida pra você? Como é que você se sentiu? Ah, eu tava me sentindo muito bem, muito bem mesmo. Hoje eu acho que era um dia que eu ia andar muito bem mesmo. A bairra estava excelente, só que eu tive uma prova correta. A mudança com gatilhos que o traseiro travou. Não sei o que aconteceu. O tipo tá andando forçando. É muito duro o circuito, né? E o trânsito também atrapalhou muito a linha feminina aí. Tive dois tomos aí, você pode até ver nesse dia. Mas foi muito bom, a prova foi excelente, a organização também. Então, de parabéns, graças a esporte, a equipe toda, o futebol, o equipamento, eu tive um bom desempenho. Boa, garoto, parabéns, hein? Obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti